E nós agora vamos bater um papo com o ator Pascoal da Conceição sobre esse centenário da Semana de Arte Moderna que está sendo celebrado em todo o Brasil por meio de exposições de livros, seminários e eventos que estão acontecendo em galerias, em museus, em escolas e que foi a semana realizada no Teatro Municipal de São Paulo nos dias 13 e 17 de fevereiro de 1922 por artistas e intelectuais da elite paulistana que na época eles diziam que eles estavam rompendo com o conservadorismo das artes no Brasil e quem vai falar conosco, como eu já disse, já apresentei é o Pascoal, Pascoal, bem-vindo ao programa, bom dia pra você Olá, bom prazer estar aqui uma vez Então tá bom, bom, vamos começar, conta para os nossos ouvintes o que foi essa semana, qual o impacto, como que ela surgiu faz essa historicidade pra gente? E olha, eu vou pegar carona e principalmente eu tô sentindo que tá sendo revisada essa semana uma revisão mais crítica e eu queria que o senhor falasse isso também você, né, vou te chamar de você Claro, claro, a gente tem que ver, nós estamos num contexto assim, né o Brasil vem de todo um manifesto escravocrata então no Brasil há um movimento enorme, abolicionista que vem crescendo todo no Brasil o Brasil tem que estar num regime monárquico decadente ineficiente há uma revisão desse regime monárquico vai passar pra estar aspirando a ser uma república há uma guerra mundial, né há uma guerra mundial, há uma pandemia mundial há greves, partido comunista a semana de arte moderna ela fica sendo quase que um acontecimento dentro desses acontecimentos isso tudo é um movimento que a gente chama de movimento modernista que não é uma estética não é uma estética, movimento, como é o cubismo e tal na verdade é um estado de espírito revoltado, revolucionário, novo que se manifesta em vários lugares por exemplo, você falou assim de uma intelectualidade aristocrata, paulista o teatro, a manifestação foi feita no teatro que festejava o agronegócio do café agronegócio escravocrata, cafeiro, né então, Ana, toda ela simbólica, né foi feita nos 100 anos da abolição então, mesmo essa revisão que a gente está vendo agora essa revisão faz parte desse negacionismo mesmo de ir contra aquilo tudo que há e todo esse movimento que até hoje, né que preconiza de certa maneira essa guerra que a gente está vivendo até hoje pois é, porque quem bancou a semana dizem que foram os cafeiros a elite cafeira, né lá da fazenda que sustentava essa semana esses artistas e tal e também tinha uma questão do embranquecimento tinha isso ou não, Pascoal? olha, você a gente vai imagina, você está numa situação assim quer dizer primeira coisa a gente não pode considerar aqui o fato de ele se ter patrocínio de um cruzeiro alugar o teatro por três dias a gente pode dizer que a aristocracia cafeira do agronegócio escravocrata do café é banco vai ser uma realidade moderna não é verdade né, na verdade você como artista como a gente a gente, por exemplo estou na Bandeirantes ou às vezes eu estou na Globo ou às vezes eu estou em outros lugares mas a gente acaba entrando pelas frestas um artista você entra pelas frestas isso tudo, né então os artistas todos entrando nesse exato momento por exemplo da arte moderna a gente tem o samba o primeiro samba que é a gravação do primeiro samba tem por exemplo o Pixinguinha que está fazendo uma excursão na França e essa excursão na França o Ministério das Relações Exteriores manda um comunicado lá do Itamaraty lá dizendo pra e o que? que eles não podiam se dizer brasileiros porque eles não queriam que o Brasil fosse chamado de preto que tivesse preto no Brasil então você está num regime num momento absolutamente excludente, né nem todo mundo tem acesso nem todo mundo pode fazer então dizer que há embranquecimento alguma coisa assim a gente até até pouco tempo atrás o que que é o machismo nas novelas o machismo nas rádios o que que é as agressões de gênero as agressões de gênero o racismo o que que é o racismo estruturalmente né então em se tratando de Mário de Andrade por exemplo posso dizer pra você que o a frente negra brasileira se encontra com o Mário de Andrade em 1900 ele é negro também o Mário de Andrade afrodescendente se encontra com o Mário de Andrade e pra fazer Mário de Andrade como ministro como secretário então pra fazer uma manifestação nos abolicionismo né com abolicionista tudo mais mas isso é cancelado pelo estado novo então o movimento modernista na verdade é um estado de espírito muito parecido com esse que a gente tá fazendo agora essa confrontação que a gente tem agora e com todos esses negacionistas gente de direito o Mário de Andrade conta mesmo que até o final da vida ele recebia ameaças na casa dele né embrulhos com fezes que chegavam lá na casa dele chamando ele de tudo quanto é nome enfim atacando ele por conta porque todos eles bem ou mal estavam identificados com as revoltas todas do início desse século porque não se pode falar de movimento modernista sem falar da revolução de 1917 do revolução comunista não se pode falar de movimento modernista sem falar do que foi a primeira guerra mundial não se pode falar de movimento modernista sem falar da desigualdade que foi a pandemia a gente que está passando por uma pandemia agora viu o que aconteceu imagina eles estavam lá em 18, 19 vivendo uma pandemia mundial né então é então é um contexto e mesmo a república brasileira desse momento a república nesse momento era uma república quem estava no comando da república era um militar um golpe militar então tudo isso a gente está vivendo tem um militar aí na coisa a gente sabe que a incompetência os desmandos a arbitrariedade que significa tudo isso então rever a semana modernista primeiro como um acontecimento literário que ela não foi e segundo com um acontecimento simples assim como se dissesse alguma coisa de artistas estão lá na verdade é um revisionismo de um ministério revisionismo cultural como o que a gente tem aí hoje com esse ministério que a gente tem ineficiente né você pode considerar o seguinte eu acho a gente tem que pensar assim um movimento na cultura que fica 100 anos que se você sair na rua e perguntar para 10 pessoas o que isso se você já ouviu falar disso sete vão falar que já ouviu tem por baixo desse angú tem caroço tem alguma coisa estranha nisso né não é não é pra ficar tanto tempo assim sendo falado por que que ele está sendo falado o que que acontece com ele eu acho que a pergunta tinha que ser mais profunda porque senão a gente vai ficar numa superficialidade que nos permite inclusive dizer ah não foi isso não foi nada daquilo na verdade ainda mais nesse momento negacionista brasileiro que a gente tem esse tipo de de atitude política e governamental fake news e todas essas coisas a gente imagina o que que pode ter sido essa semana e a repercussão que ela deu né Zezé fala Zezé Zezé gente sabe o que que está acontecendo uma cachorra late e aí virou um inferno eu não consigo ouvir vocês nem vão conseguir aí eu desligo e esqueço porque cabeça ruim Pascoal assim foi um movimento super importante a semana de arte moderna né de 22 mas assim na tua visão assim ela 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 transformou alguma coisa o que que foi depois o que que ela conseguiu o seu programa tem um nome maravilhoso né bastidores do poder palavra bastidores é uma palavra do teatro né você tem no teatro sim é bastidores do teatro bem do teatro a opção política do movimento modernista de fazer no teatro é uma opção nesse sentido de bastidor e você não pode deixar de ninguém não dá pra negar e quem estava fazendo a semana de arte moderna era ligado aos bastidores do poder a gente não tinha a gente não tinha voto feminino nesse momento do Brasil né o Brasil tinha 20 anos de de escravocrata de escravoso os empregados da do agronegócio brasileiro eram escravos quer dizer não pagava nada direitos trabalhistas não tinha nada disso você você tinha uma economia é só baseada no agronegócio do café então você as mudanças que você pode ver que o movimento modernista pedia essas mudanças elas elas continuam necessárias e claro que nós tivemos evolução né virá pra cá a gente evoluiu bastante não o tanto que a gente queria mas muita coisa a gente conseguiu sim entendeu então porque assim o o você considera o movimento modernista no Brasil na Europa no mundo não é nunca foi nem pretendeu ser uma estética assim tipo assim romantismo não era uma estética era um estado de espírito mesmo de jovem era tudo gente de 20 anos de 18 anos gente jovem mesmo pedindo mudança em todos os cantos da sociedade brasileira por exemplo a participação de mulheres nesse momento na semana moderna foi 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 absolutamente foi um uma cinte porque mulher era pra estar na cozinha mulher era pra estar não sei aonde a participação de afrodescendentes praticamente seria assassinado seria morto em cena lá no no palco porque não pode não podia nem passar pelo pelo teatro então não é tão simples assim dizer ah não foi nada disso hoje a gente está vendo né a gente viu o que que os negacionistas fizeram com a vacina poxa vida o que que eles não essa mesma turma estava presente nesse dia fala em manifestações contra a semana de arte moderna são manifestações físicas violentas que estavam se dando o Brasil nas ruas foi a primeira grande greve imagina uma greve geral pra pedir pra pedir que o dia de trabalho não fosse de 18 horas uma greve geral pra pedir que o dia de trabalho fosse menos de 18 horas isso que foi isso que é o contemporâneo do movimento modernista é nesse contexto que a gente está falando de movimento são muitos movimentos né agora você tem um preferido do movimento ou não Pascoal se respeita todos eles e reverencia da mesma forma olha dentro porque assim claro que eu trabalho eu gosto leio admiro gosto muito do Mar de Andrade não dá pra não falar do Oswaldo de Andrade não dá pra falar dos pintores e tudo mais mas eles e também mas por exemplo tinha nessa estrutura teve vários políticos o Paulo Duarte o Plínio Salgado que é o homem do integralismo tem o menor que deu pica então a gente a gente tem alguns são jovens tem 20 anos são combativos estão lá na luta os meus preferidos evidentemente que são os caras que foram pra esquerda que foram pro movimento comunista que foram por exemplo que foram antirracistas que foram a favor do feminismo que foram que foram como o Mar de Andrade que era gay entendeu a minha tendência realmente é uma coisa mais progressista desse lado porque o Brasil em se tratando de Brasil o Brasil até hoje é um país assim você vê o que acontece no campo um país de linchadores um país de capangas que a gente está vendo os garimpeiros a gente sabe disso e nesse momento o Brasil é pior ainda em se tratando de eleições em se tratando de poder então o movimento modernista se insere no direito democrático que nós temos de contestar o poder é nesse lugar que ele se insere pois é é um movimento assim Pascoal e é isso que eu quero te perguntar por exemplo o que que significa essa celebração dos 100 anos e essa revisão e o que seria o modernismo hoje no Brasil levando em contexto essa questão política da cultura e das artes olha só a gente está a gente está em pleno combate de movimento modernista porque o que que a gente pediu agora a gente pediu vacina a gente pediu igualdade de condições econômicas a gente pediu desenvolvimento é isso que a gente está pedindo é isso que a gente quer é isso que a gente está lutando o espírito o espírito do movimento o espírito do movimento modernista é esse direito democrático de você se manifestar de você pedir mudanças na estrutura judicial na estrutura econômica na estrutura educacional brasileira na saúde isso é isso é o isso é o a profundidade o carnegão que a gente pode chamar de movimento modernista entendeu o Brasil hoje fazemos 100 anos de movimento modernista 100 anos coincidentemente são 100 anos para a gente para a gente reviver de novo o quanto que nós somos cidadãos e quanto nós temos direito a mudança desse estado de coisas isso que é o movimento modernista por isso que ele incomoda tanta gente você sabe que na década de 70 em 72 o movimento modernista fez 50 anos nesse momento uma geração inteira levantou os poemas para lutar contra tortura prisões arbitrárias contra perseguições políticas a gente fazia a gente o rei da vela terra em transe marco naima foram coisas do movimento modernista que meio que movimentos do movimento modernista que se serviram de resistência e de luta contra a ditadura e a gente dizendo que foi o contrário que foi a ditadura que comemorou os 50 anos foi pelo contrário foi todo mundo censurado perseguido assassinado era isso que era Pascoal a gente a gente sabe que o movimento foi importante e que o movimento assim ele abriu caminhos para a transformação mas aí eu estou puxando para o lado de cá agora a gente apesar do negacionismo nós vemos o negacionismo bom a gente deu Djokovic ontem dizendo que não vai disputar nenhum campeonato mais importante se ele tiver que tomar vacina e no mundo está cheio isso daí e no entanto aqui no Brasil apesar de um presidente negacionista apesar de ministros negacionistas a gente tem uma população que 95% ou mais se vacinou apesar da gente estar falando que nas pesquisas eleitorais por exemplo Bolsonaro tem aí seus 25% dos eleitores que lógica tem isso para você então o Mário de Andrade ele diz o seguinte que o movimentarista pediu uma revisão da inteligência nacional o que isso significa a revisão da inteligência nacional significa o seguinte por exemplo determinados conceitos maneira de ver o mundo eu tenho certeza que se o Mário de Andrade estivesse vivo hoje ele falaria a todos todas e todos por que todos porque a gente tem que prestar atenção ao ao genocídio da população LGBT que acontece no Brasil e uma das maneiras de prestar atenção a esse genocídio é mudar também é mexer na questão gramatical que nos incomoda mas é importante estar na pauta porque hoje agora nesse momento está lá sendo linchado por esse pancamento alguém da população LGBT está aí nesse exato momento nesse exato momento tem lá na Amazônia alguém sendo assassinado apauladas por um comando de caça aos indígenas comando de caça aos aos moradores da floresta nesse momento deve ter em algum lugar do Brasil um jovem uma criança negra sendo assassinada então tudo isso daí exige uma reverificação uma remodelação da inteligência nacional da maneira de pensar da maneira de ser inteligente brasileiro da maneira de ser inteligente de colocar inteligência brasileira a favor do povo brasileiro esse e essa questão é uma questão difícil de enfrentar exige manifestação exige que a gente saia para a rua exige que a gente vá à luta exige que a gente se informe exige que a gente preste atenção aos bastidores do poder como é o caso que você está levantando imagina você teve há pouco tempo um jovem que disse que é que a criação do partido nazista era um direito democrático imagina isso você teve então esse tipo de pensamento está sendo exigido mais uma vez e nós que somos contemporâneos na verdade eu penso que o movimento modernista se ele não servir para a gente mudar a vida da gente ele vai serve para que para pôr no museu pôr no museu e não interessa mais o que ele relembra a gente como relembra por exemplo você fala vou lembrar uma criatura aqui né vou lembrar o Gandhi vai falar o Gandhi foi isso o Gandhi na verdade foi um homem democrático que lutou pela liberdade então relembrar isso trazer isso trazer esse acontecimento da tona é relembrar uma vitalidade que está dentro de cada um de nós que está soterrada dentro de cada um de nós e que tem que vir à tona mesmo é obrigação nossa trazer à tona como eles fizeram lá em 22 imagina que imagina você falar de Mário de Andrade o Mário de Andrade ameaçado recebendo na casa dele ameaças dessa gente que faz fake news a gente sabe o que é isso a gente não tinha muita ideia do que era do que é o que são ameaças vocês jornalistas por exemplo a gente falava assim tem ameaça tem censura não tem ideia de como isso é agressivo como isso é violento você fala uma coisa mundial imagina o que é uma pandemia em 1918 sem vocês jornalistas uma pandemia sem a ciência nessa revolução o que não deve ter acontecido as estatísticas que a gente tem disso não deve chegar aos pés do que realmente deve ter acontecido imagina o que foi uma guerra mundial o que ela não fez com a população nós agora sofrendo nesse momento ficamos apavorados ficamos dentro de casa tivemos que nos proteger imagina o que isso não foi num Brasil pós-escravocrata um Brasil de regime diferente imagina o que isso não foi eu acho que nesse sentido é que a gente nessa potência é que a gente tem que imaginar esses acontecimentos porque lendo o acontecimento passado ditadura nazismo holocausto seis milhões de pessoas mortas parece fica tudo dentro de um contexto meio que histórico museológico mas foi verdade esses horrores eles tinham que nos aviltar todo dia é difícil você às vezes também a gente como ser humano a gente dá uma refreada nesses sentimentos para não estar eles o tempo todo na nossa cara mas eu vivia a ditadura militar e sei muito bem o que é isso você acha que a arte hoje cumpre esse papel de denúncia de contestação ou você acha que não como que você vê hoje? cumpre muitos muitos veja o Emicida o Emicida fez o que o Mário de Andrade fez porque o Mário de Andrade imagina ele foi secretário da cultura e uma das primeiras providências dele foi pegar fazer um concerto abriu as portas do teatro municipal foi execrado por causa disso foi execrado foi quase posto para fora da secretaria da cultura porque ele fez um abril de graça para que as pessoas para que tivesse o Emicida foi lá nesse fez o Amarelo o Amarelo foi todo gravado lá e o Emicida falou eu estou aqui repetindo o gesto do Mário de Andrade isso é a classe artística que a gente tem hoje ela continua combativa evidentemente continua mesmo eu tenho maior admiração em todos os lugares contra o machismo as mulheres estão aí tem um pessoal antirracista tem realmente lutando tem um pessoal tem um pessoal de vanguarda com as ruas tem muita gente eu sou e isso daí vou falar uma coisa importante também vou falar uma coisa importante olha a minha presunção mas o movimento modernista quando ele se colocou os modernistas se colocaram da seguinte forma eu como artista vou falar de tudo não vou falar só de literatura não sou da república de literatura eu sou da república da política eu sou da república da economia eu sou da república da justiça eu sou da república da educação eu vou falar sobre tudo sobre tudo que tem que falar e os artistas de hoje que você está vendo eles estão falando sobre tudo tem aqueles né tem essas coisas abstratas os sertanejos essas coisas horrorosas mas tudo bem né agora o Digão nós vamos terminar mas eu só vou dar aqui fazer uma pergunta do nosso ouvinte o Digão Selim ele diz assim os dados negativos relatados pelo ator não existiam antes de 2018 eles podem ter sido potencializados mas existiam você concorda ou não o Digão concordo 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 eu tenho eu estou com você cara não a gente tem a gente nós a gente como brasileiro a gente está a gente está insatisfeito faz muito tempo né a gente todo esse nosso esse passado difícil complicado que a gente tem e a gente está lutando para melhorar isso cada um de nós né acho que a nossa a gente tem que a nossa união vai determinar uma nova civilização né o Brasil sabe que eu sou eu tenho 69 68 anos eu tenho 68 anos a gente quando era em 1960 a gente achava-se que o Brasil era o país do futuro e isso foi nos tirado principalmente principalmente por uma por vários motivos né mas essa perspectiva imagina você estar eu era jovem eu estava estudando na escola imagina você ser criança e pensar que o Brasil é um país do futuro que o Brasil tem muito a dar ao futuro do mundo e o Brasil tem a dar ao futuro do mundo essa posição que tentam nos colocar Brasil de incompetência de resto do mundo essa posição não é do Brasil não é do Brasil não é de ninguém não é do ser humano entendeu a gente tem direito a gente é muito mais bonito que isso e a gente tem que lutar pro nosso espírito pra ir pra esse caminho isso é importante pra nós pro nosso desenvolvimento pra gente não entrar numa depressão né de que a gente não é nada de que é assim mesmo de que as coisas não mudam a política não muda olha vou falar principalmente pra quem é jovem a política muda muito gente muda o tempo todo muda bastante a hora que você ver mudou tudo bom eu quero agradecer muito ao ator Pascoal da Conceição por por falar aqui com a gente muitíssimo obrigada e tomara que seja um Brasil diferente a gente roga por isso sonho dos modernistas e nosso sonho também continuamos sonhando por isso e vamos lutar por isso isso que é isso que é a vida né simbora então muito obrigada viu tenha um bom dia Pascoal obrigada um bom dia um bom dia